O Fundo Monetário Internacional acompanha com muito o mecanismo de conversão da dívida em financiamento climático desenvolvido entre Cabo Verde e Portugal, disse o diretor do Departamento Africano da Organização, que diz acompanhar com muito interesse e espera que na prática este se traduza em benefícios para o país. Ao falar sobre as perspectivas econômicas do FMI para a África Subsaariana, o diretor do Departamento Africano da Organização acredita que o acordo tem o potencial de ajudar Cabo Verde a acelerar as verbas que permitam responder aos desafios das alterações climáticas. Frisou que a chave estará na forma como é concebido e na garantia de que o novo financiamento irá realmente beneficiar Cabo Verde e não implicar despesas adicionais, o que deixaria o país numa posição em que poderá não ser capaz de beneficiar tanto dele. Acrescentou que dependerá muito dos pormenores deste acordo, mas sem dúvida esta é uma das áreas de trabalho que esperam desenvolver um pouco mais para ver como podem ajudar os países a enfrentar as ameaças que as alterações climáticas representam. Assinado em junho do ano passado, o protocolo entre Cabo Verde e Portugal converte 12 milhões de euros de dívida Cabo Verdeana, aquele país europeu, em financiamento para o Fundo Climático e Ambiental criado pelo governo. Se os resultados corresponderem às expectativas, Lisboa está disponível a largar o mecanismo à totalidade da dívida de cerca de 140 milhões de euros. Cabo Verde é igualmente um dos países que já beneficia do Fundo Fiduciário para a Resiliência e Sustentabilidade do FMI, com acesso a um montante máximo de US$ 31,69 milhões, conforme aprovado em novembro de 2023. Abebe Selassi também destaca o objetivo da criação de fóruns para discutir a obtenção de mais financiamento climático que possa ajudar a aliviar o fardo climático de Cabo Verde. Nas perspectivas econômicas mundiais lançadas a 30 de janeiro, o Fundo Monetário Internacional prevê para a África Subsaariana um crescimento de 3,8% este ano, em comparação com os 3,3% do ano passado. A inflação continua a desacelerar e deverá aproximar-se dos 6% este ano, 4 pontos percentuais abaixo das estimativas para 2023. de 3.